Seja bem-vindo ao canal Território da Capoeira. O meu nome é Neto e eu vou trazer para vocês uma roda que aconteceu lá no Terminal Pimentas, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Dois jogos de capoeira aí. Está jogando agora o Professor Pézão, que está fazendo um jogo junto comigo. Sou professor de capoeira também. As partes do grupo São Bento me chamam. Vamos ver esse jogo aí. Na bateria dessa roda está o mestre gigante contra o mestre Paulinho e o professor Salsicha. No pandeiro está o graduado Luiz. E essa roda acontece todo terceiro domingo do mês, lá no Terminal Pimentas, em Guarulhos. Agora nós vamos ver um jogo aí do professor Tito e do professor Boia. Bora ver esse jogo aí para vocês verem. Comenta o que você achou desse jogo de capoeira. Comenta o que você achou desse jogo.